Olá, meus irmãos queridos clientes de Brás Company. Eu fiz uma enquete nos meus stories, já terminou. Eu mudei a pergunta, eu perguntei por datas. Dia 30 do 12, 10 do 1, 20 do 1. A 30 do 1, como hoje é dia 4, eu não perguntei. E fez muito sentido para mim as respostas, as porcentagens. Dia 30 do 12, tem mais pessoas que receberam do que não receberam. Mas ainda tem gente que precisa receber. Dia 10 do 1, tem mais pessoas que não receberam do que receberam. E no dia 20, tem mais ainda pessoas que não receberam do que receberam. Isto é, os pagamentos, pelo que eu tenho visto, está sendo feito do dia 30 do 12 e vindo pagando. Só que, pessoas do dia 10 do 1, do dia 20 do 1 também receberam. Em detrimento de outras pessoas do dia 30 do 12 que não receberam. Eu não estou conseguindo contato com o Antônio Neto. Mas, como aqui é um perfil independente, onde eu coloco a minha opinião, minha posição, minhas opiniões jurídicas e também as minhas opiniões baseadas na minha afirmativa deste modelo de negócio ser uma coisa positiva, porque nos liberta do sistema financeiro nacional, do sistema bancário nacional, que nos oprime há décadas. Então, eu ainda estou esperando para ver melhoras. Só acho que o Antônio Neto precisa ter foco, como ele mandou um áudio para um grupo de brokers, falando que está focado, mandou um print comprovando que a Binance não está liberando traders. Se é da Bras Company ou não, eu não sei. Mas, eu, como quero que acreditem em mim, então eu vou acreditar que ele não vai colocar um print que realmente não seja da Bras Company. Então, vamos esperar mais um pouco. Essa semana eu volto, segunda-feira, para ver se tenho mais informações. Só que a gente precisa de soluções. O modelo de negócios precisa de soluções. O cliente Bras Company precisa de soluções. Os processos judiciais estão aumentando e isso não é bom. Então, vamos continuar confiantes. O modelo de negócios precisa persistir e não podemos perder a oportunidade de ser libertos do sistema bancário tradicional. Um grande abraço a todos.